Pessoal, vamos falar sobre a reunião dos FED que terminou com a decisão de começar o tapering. Vamos entender o que é isso daí, né? E por que isso é sério e isso pode afetar a gente? Essa notícia foi sugerida por Anônimo 1001. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o FED fez uma reunião mais ou menos na mesma época que o Banco Central aqui no Brasil, que o Copom aqui no Brasil, a gente falou sobre o aumento da taxa de juros e coisa e tal. O FED não aumentou os juros ainda, mas ele indicou que vai começar agora a reduzir as compras de ativos, né? O estímulo à economia. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? A gente falou pra vocês com essa confusão toda da economia de lá. Tem muita empresa precisando de dinheiro urgentemente, com problema de liquidez, com problema de dívida e o Banco Central lá tem feito várias operações de estímulo econômico que, em última análise, mantém essas empresas vivas, né? E o que ele decidiu agora ainda não vai aumentar os juros, mas ele vai diminuir essa injeção de dinheiro na economia. Então ele vai fazer uma redução de 15 bilhões nas compras de ativo. Olha, pra você ter uma ideia. 15 bilhões de compra de ativo por mês que eles têm feito lá, eles vão diminuir essa diminuição. Ainda é muito maior do que o que estão fazendo lá, né? Atualmente as compras mensais são de 120 bilhões de ativo, então vai reduzir 15 bilhões isso daí. Ainda é uma redução pequena, mas isso daí já mostra que vai começar a inverter essa coisa. Lá nos Estados Unidos, eles também estão preocupados com a inflação, a inflação tem aumentado muito lá, isso tem gerado efeito até de prateleira vazia, esse tipo de coisa, porque você começa a ter muita disrupção na cadeia de suprimento, começa a ter muito problema, enfim. Em algum momento o Banco Central de lá, o Fed, teria que fazer uma ação nisso daí, e o grande risco que todo mundo sabe é justamente se ele começar essa ação de uma forma muito abrupta, isso pode gerar um problema sério na economia de lá, com muitas empresas quebrando ao mesmo tempo, né? Só que se ele não fizer isso, a inflação vai disparar cada vez mais, então alguma coisa ele vai ter que fazer nesse meio termo. O que ele está começando agora é reduzindo esses estímulos, o que já acende um sinal de alerta. A gente já pode ver consequências um pouco piores nessa coisa a partir daqui, né? Vamos ver como é que isso caminha lá nos Estados Unidos, é aquilo que eu falei pra vocês, houve um desarranjo muito grande, não tenha dúvida, durante a pandemia os governos todos proibiram pessoas de sair de casa, imprimiram dinheiro, jogaram dinheiro na economia loucamente, causaram uma inflação enorme naquele momento, e agora estão tentando corrigir a coisa, só que jogaram tanto dinheiro na economia que não tem como esvaziar esse dinheiro todo agora, não tem como fazer essa redução de liquidez agora. Realmente o problema vai ser bastante sério, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com a economia de lá. A expectativa de muita gente é que justamente agora, esse início do tapering, né, que é o que eles chamam lá de redução dos estímulos, endurecimento, né? Vão endurecer agora com as empresas, ainda, se for muito devagar, pode não gerar problema imediatamente, mas em algum momento aí dessa curva, desse aumento do tapering, talvez um eventual aumento da taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, isso pode causar uma queda muito forte na Bolsa Americana, tá? Isso pode fazer uma desvalorização muito rápida de ações e títulos lá nos Estados Unidos, pelo motivo simples de que, se você parar para pensar, a Bolsa de lá está bem inflada mesmo, né? Tal como daqui também, muitas empresas passaram dificuldades, estão com dificuldades agora, o valor delas na Bolsa está realmente uma coisa meio irreal, na minha opinião, né? Então, vamos ver como é que caminha isso daqui, mas, sem dúvida alguma, a expectativa é que, lógico, o que eles querem é que não tenha, que a coisa seja tão suave, que ninguém perceba, né, que não altere, mas a minha visão dessa coisa é que, em algum momento, meu amigo, vai ter uma inversão aí e a coisa vai desandar, hein? Vamos ver quando é que isso vai acontecer. Se você investe em Bolsa, investe lá nos Estados Unidos, presta atenção porque a coisa está ficando cada vez mais arriscada. Mas, para o resto de nós também, isso afeta também, tá? Não, acha que não vai afetar, não, porque no momento que a Bolsa cai muito, que todo mundo começa a ficar sem grana, começa a secar investimento, começa a ficar mais difícil pegar empréstimo, começa a dificultar um monte de coisa. Então, no final das contas, acaba afetando todo mundo esse tipo de coisa, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.